Gente, a coisa tá tão surreal, o estado brasileiro tá tão desfuncional, que numa única fala em entrevista a Globo News, o presidente da Câmara, Arthur Lira, assumiu que os partidos querem ministérios pra beneficiar suas bases e ainda ameaçou o presidente de impeachment veladamente se não dançar a música que ele e os seus aliados colocam pra tocar. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante. Obrigado por dialogar comigo e com outras pessoas que, como você, prestigiam esse canal. Pois é, eu sei que ninguém no Brasil consegue manter o humor estável por muito tempo. A gente fica num pêndulo entre a desilusão e a esperança. E a modernidade, com toda a incerteza e o volume gigantesco de versões e de informações diversas, não ajuda muito. Hoje de manhã, o presidente Lula lançou sua live semanal ancorada pelo Marcos do Show, a ex-repórter da Globo. Não sei se continuará sendo esse o formato, com o mesmo âncora, mas eu sei que a bolha do outro lado tá dizendo que isso é um plágio das lives do Bolsonaro. Eu, que sou mais velho, me lembro perfeitamente que, por volta de 2004, 2005, ainda no seu primeiro mandato, o Lula tinha sua live semanal no rádio, chamada Café com o Presidente. Só não era live em vídeo, porque eu tô falando de um tempo em que não havia streaming de vídeo de qualidade na internet, e muito menos a internet chegava, a esmagadora maioria dos lares, como chega hoje. Então, uma live via internet em 2023 nada mais é do que uma evolução do que ele já fazia. Mas por que eu tô abrindo falando disso? Porque às vezes eu me esqueço que uma pessoa com, sei lá, 33 anos, pra ficar num número redondo, tinha 13 em 2003, ou 15 anos em 2005, enfim, não tava nem aí pra política. O primeiro escritório do Facebook no Brasil é de 2011. Até 2007, o Facebook nem tinha versão em português. Mas uma vez que as redes sociais chegaram e todos os lares começaram a explorar o instinto humano da indignação coletiva, trazendo a política pro cotidiano da forma mais sensacionalista possível e descomprometida com a realidade, pra engajar, todo mundo passou a ter opinião e passou a ter lado. Mas pouquíssima gente tá realmente interessada em dar uma googlada, uma googlada, pelo amor de Deus, pra saber o básico, pra entender o básico. Se as pessoas não tivessem sido capturadas pela lógica nefasta e anticivilizatória dessas gigantes multinacionais, uma fala como aquela do Lira seria manchete em todos os portais, mas a gente tá que nem sapo na água quente e há tanto tempo que eu acho que a essa altura já estamos cozidos. É só isso que eu posso concluir. Não vou botar o vídeo aqui, eu vou deixar o link pra você assistir, porque os direitos são da Globo e eles podem derrubar esse meu vídeo por causa desse pedacinho de vídeo da Globo News. Mas eu transcrevi aqui e vou ler. Na minha percepção, a fala é clara, é absurda e não há qualquer espaço pra outra interpretação que não essa que eu já dei aqui. Vou começar comentando o que ele diz sobre partidos barganhando ministério. Palavras do Lira. Pra que um partido quer um ministério? Qual o objetivo de um partido ter a indicação de um ministro? Ele quer pegar o ministério e levar a política que aquele ministério desenvolve para suas bases. Como é que ele leva a política que o ministério desenvolve para suas bases? Através de recursos dos ministérios. Então, é lícito que o ministro diga o que é que faz com recursos públicos e não é lícito que 600 parlamentares indiquem no orçamento pra onde vão essas políticas públicas? Então, a questão aqui não é licitude. Se um presidente da república é eleito por uma coligação e resolve que vai dividir as suas atribuições que são exercidas através dos ministros com os seus aliados partidários, é uma escolha dele, do presidente da república? Se ele tá com dificuldade pra governar, tá sendo pressionado e pra isso precisa aumentar a sua base no congresso, também é lícito entregar ministérios pra partidos que não estavam com ele na campanha eleitoral em troca do apoio desses partidos nas votações durante o mandato. Veja que eu tô falando aqui de licitude. Tô dizendo que não é ilegal lotear cargos. Mas os jabutis, os absurdos incluídos pelo Lira nessa fala singela, de cara são dois. Ele diz que o partido quer ministério pra levar a política que aquele ministério desenvolve pra suas bases. Então, a gente sabe que não é isso. Eles querem é poder. Querem dinheiro. E dinheiro pra benefício próprio. Seja através da corrupção ou de, como a própria fala do Lira explicita, levar benefícios pra suas bases. Ora, minha amiga e meu amigo que se indigna aqui comigo. Se a gente tá falando de um ministério federal, ou seja, pra atender a todo o país indistintamente na proporção das suas necessidades, que bases são essas a que o Lira se refere? Bases ideológicas? Bases regionais? Não faz sentido em nenhum dos dois casos. O ministério é parte da política do governo federal eleito pro país. Lotear ministérios pra beneficiar setores ideológicos ou bases regionais de interesse de cada diferente partido aliado, aliado de primeira hora ou por oportunismo, inviabiliza qualquer visão macro de país, qualquer projeto de país. Faz sentido? Mas essa é a primeira coisa. A segunda é essa pergunta dele, com falsa indignação, como se fosse uma questão republicana. É lícito que o ministro diga o que é que faz com os recursos públicos? E não é lícito que 600 parlamentares indiquem no orçamento pra onde vão essas políticas públicas? De novo, claro que é lícito, por isso é que o orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso. O governo apresenta o orçamento, o Congresso debate, propõe alterações, aprova a lei orçamentária, dá o ok pro governo, e o governo executa através dos ministérios. É nesse plano que se dá a participação do Congresso. Fica lá uma fatia em emendas parlamentares previstas pela Constituição que dá ao congressista a possibilidade de direcionar dinheiro pra onde ele achar que deve. Mas é só. A licitude termina aí. As funções do parlamento são claramente determinadas pela Constituição. É legislar, o que inclui a aprovação do orçamento, e depois fiscalizar se o orçamento está sendo cumprido, entre outras coisas. O ministro não decide da cabeça dele o que fazer com recursos públicos. E os 600 parlamentares já indicaram que concordam pra onde vão os recursos ao aprovar o orçamento e incluir, democraticamente, as suas demandas, negociando com o governo. Fora as emendas, como eu já disse. Isso que o Lira tá dizendo é a normalização do tomar lá, dá cá. Se não ficou claro ainda, deixa eu ler a segunda parte dessa fala dele. Então essa discussão está distorcida. Isso funciona no mundo todo. E aqui não pode ser desculpa, nem pode ser carro-chefe de denegrir, de minimizar, de machucar a política. Olha, funciona no sistema de governo parlamentarista, que não é o nosso. Mas é depois desse papinho de não pode machucar a política que vem a ameaça. Nós já vivemos um processo de assinte, de machucar a política, e nós vimos como acabou e não foi bom. Então se a gente quiser assistir a um filme ruim, Pelo amor de Deus, eu prefiro um filme de comédia, de aventura, de ação, que o mocinho sempre vive no final. A metáfora aí é bem clara. Nós já vivemos um processo de assinte e não acabou bem. Numa clara referência a Dilma Rousseff e a sua histórica intransigência pra lidar com o Congresso, ao contrário do pragmatismo do Lula e mesmo do FHC, que nem era do PT. E diz que prefere filme em que o mocinho viva. Esse cara mereceu impeachment. Ele tá praticamente assumindo que a Dilma sofreu um golpe. A Sinti é sinônimo de provocação, nada a ver com pedalada fiscal, a razão legal e jurídica alegada no impeachment dela. E tá prometendo o mesmo fim pro Lula. Se o Lula não entender que é assim que a coisa funciona, o mocinho não vai viver no final. Veja bem, o Lula sempre entendeu como a coisa funciona. Não existiria mensalão e petrolão se o Lula não entendesse como a coisa funciona. Mas nem o Lula, que é uma raposa velha e que não tem nada de inocente no sentido amplo da palavra, tava preparado pra esse centrão vitaminado e insaciável que o governo passado inflou pro ex-presidente ter liberdade irrestrita pra rasgar a legislação brasileira em vários aspectos impunemente. Saúde pública, eleições, direitos dos povos indígenas, prevaricação e por aí vai. É vergonhosa a posição do Lira e a passividade da sociedade brasileira. Dos deputados eu nem espero nada. Lira é o coletor da grana. É cômodo pra todos eles terem um cara de pau dessa estatura à frente do grupo. E é isso, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou dislike, ative o sininho, seu comentário também é muito importante. Lute pela democracia.